Com certeza seu 13º vai render muito aqui na Carro Fácil, durante todo o mês de novembro, todo o pátio com grandes promoções, ofertas, olha, de arrebentar mesmo. Mas deve estar se perguntando, eu não tenho nada para dar de entrada. Não tem problema, eles não perdem negócio e mesmo você não dando entrada, a parcelinha vai caber no seu bolso. Quer exemplo? Que tal? Olha só, vou começar te falando de uma ideia, LX 1.4 Flex completa, à vista 25,900. Agora você já imaginou comprar esse carro sem entrada, 60 vezes de 799, é bom demais, né? E que tal um Celta Spirit 1.0 VHC Flex Power ano 2007? Esse carro tem ar-condicionado, ar-quente, limpador e desembaçador, apenas 20.900 à vista, ou então uma entrada bem pequena de 1.200 reais, mais 60 vezes de 599. Para fechar, Ciena 1.4, 30 anos, Tetra Full 2007, com direção hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica, ar-quente, desembaçador, além de rodas de liga leve. Apenas 22.900 ou então, sem absolutamente nada de entrada, 60 vezes de 689. Aqui é a República Argentina, 4882, telefone ao 3016-7343. Aproveita, Carro Fácil. Aproveita, Carro Fácil. Obrigado.